Jornal da Manhã. RP News Na Rádio Bandeirantes, grande prêmio do Brasil de Fórmula Um. Oferecimento, Cautabiano, a única concessionária há mais de noventa e cinco anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia e Totality Embra Blindados, garantia de dez anos contra a delaminação. Showroom na Avenida Nove de Julho, cinco, três, quatro, cinco. É a última etapa do Mundial de Pilotos e Construtores que já tem Lewis Hamilton como grande campeão da temporada, fechando em Abu Dhabi aí mais um ano da velocidade e as informações com a Juliana e Serasoli. Demorou um ano a mais do que ele esperava, mas Robert Kubica finalmente vai voltar a ser titular na Fórmula Um. A confirmação de que o polonês de trinta e três anos vai correr pela Williams ocorreu nesta quinta-feira em Abu Dhabi, onde a Fórmula Um realiza sua última corrida da temporada neste final de semana. Kubica estava de fora da Fórmula Um desde que sofreu um acidente de rali no começo de dois mil e onze. O acidente deixou fotos e sequelas no braço direito do piloto, que só voltaria a testar a Fórmula Um no ano passado. Ele chegou a tentar uma vaga na Williams pra essa temporada, mas acabou perdendo o lugar pro russo Sergei Sirotkin. De lá pra cá ele atuou como piloto de desenvolvimento da Williams e agora convenceu o chefe de que tem condições de voltar. Mas ele mesmo entende porque é tão difícil as pessoas aceitarem que ele conseguirá voltar. As pessoas costumam acreditar que é possível voltar. Se eu fosse chefe de equipe também acharia. Por isso que esse ano foi tão importante. Kubica vai formar uma dupla totalmente nova na Williams com o estranhante George Russell, que pode conquistar neste final de semana o título da Fórmula dois também em Abu Dhabi.